Foi na madrugada de domingo que a cabine do Pórtico, na A28, em Neiva, foi vandalizada. O movimento Naturalmente Não, às portagens na A28, já condenou estas atitudes, considerando que há outras formas de luta. Nós repudiámos esta atitude e este ato de puro vandalismo. Entendemos que há outras formas no regime democrático e no Estado de Direito de desenvolver os nossos direitos, os nossos protestos. Já o fizemos de diferentes formas. Este pórtico foi colocado ainda dentro do Conselho de Viana do Castelo, a poucas centenas de metros da saída para a zona industrial, penalizando fortemente os trabalhadores que utilizam diariamente este acesso. A zona industrial, que tem um significado importante no contexto económico da cidade e da região, tem cerca de 40 empresas, cerca de 2.500 trabalhadores, que diariamente se vêem penalizados de uma forma muito nefasta para chegarem aqui aos seus locais de trabalho. Por isso é compreensível talvez algum sentimento que esteja a gerar nesta população local que se vê prejudicada com os custos agravados que este pórtico acarreta, nomeadamente para quem se desloca da cidade de Viana do Castelo e tem que pagar uma portagem ainda dentro do seu concelho. O movimento Naturalmente Não às Portagens Ná 28 acredita que a localização deste pórtico deverá ser repensada e, na sequência deste ato de vandalismo, outro pórtico em Esposende também foi vandalizado com quatro tiros.